Valeu galera, valeu Flavita Foi top Vamos nos reunir mais vezes Agora na próxima eu vou fazer Uma mesa redonda Vou chamar umas pessoas do Do Enduro O Henrique, Garcia É isso aí, vamos nos despedindo Um grande abraço para todos Obrigado aí pela Paciência Obrigado pela paciência e pela audiência Que paciência A gente está aprendendo Eu já vou falar para andar o passo Subir morro com os meus cavalos Eu mesmo tenho um dos cavalos meus Lá que é um filho de malito Com balubê Ele que tem menos coluna Eu estou sentindo que está fazendo bem Ele dá uma caminhada na montanha agora Eu tenho uma gata pelada Ela é muito Ela é muito carente Ela gosta de aparecer nas lives Para pedir uma atenção aqui para mim Flávio, eu vou fazer uma de Enduro Daí você vai intermediar Mas eu vou Por eu e mais dois amigos Daí você intermedia só Não dá para fazer com dois Tem que fazer com um a cada tempo Não é quatro? O pessoal não faz com quatro? Só Skype? Só Skype Só WhatsApp Só WhatsApp? Mas não dá para transmitir a live Ah, não Eu queria fazer uma mesa redonda Mas ainda não descobri um aplicativo Que faça isso Acho que quem fizer na quarentena Vai estar ganhando muito Porque tem um monte de gente querendo Porque a gente podia pôr o intermediador Mas não É só isso Pedro Fica firme Porque eu sei que você Foi uma das pessoas Que teve grandes perdas Com a pandemia E minha mãe está aí Já pesquisando Zoom Que Zoom faz? Eu não sei nem o que é Zoom Mas é um aplicativo, gente Que faz? A gente vai descobrir Amanhã eu vou arrumar esse aplicativo Para a gente fazer uma mesa redonda Mais gente Colocar alguém do CCE Junto Ah, mancha mal Corcoto Rui É A galera que estava lá no O Cacá Paro Que estava com a gente Jantando lá no Em trial É A gente estava todo mundo junto Foi muito legal A Madalena sempre está na frente A Madalena É O coronel Paulo Franco Que é maravilhoso Eu acho que tinha que colocar Um cara do CCE Um cara do Salto E um cara do Dressage Que pode ser o João Oliva E um cara do CCE O João é ótimo O João é engraçadíssimo Ah, o Rui O Rui Fonseca Acabou de entrar na live Rui A gente quer fazer uma live Com quatro pessoas De quatro modalidades Do Enduro Do CCE Que aí pode ser você A galera do Salto A gente pode escolher um E a galera do Adestramento Aí eu acho Ó, Bigorna pode ser do Salto Ó, Bigorna tá aí Né? É E aí vocês podiam fazer uma live Aí se precisar de conselhos médicos Você chama a Titia Que eu dou conselhos médicos aí É Seus filhos estão bem, Pedro? Antes de tudo Então, graças a Deus Fiz, né? Também já fiz minha Não live, né? Mas fiz meu FaceTime com eles Que hoje estão com a mãe Mas eu fico De quarta a segunda Fico com eles agora Nesse posto E seus pais estão bem? Estão, meu pai Até a pessoa tá falando Ó, Feliz Páscoa Zezo Que meu pai entrou também Ele tá aí Chama Renato C. Rodrigues É seu pai? Não, não O Renato que só cumprimentou O meu pai Que tinha entrado Zezo é seu pai? É Zezo é meu pai José Marino E o Bigorna Que já fez Enduro Aí CCL Podia mediar Esse intermédio De todas as modalidades Do salto Do adestramento Do Enduro E do CCL Porque eu acho que A gente só tem a crescer Aprendendo com cada uma Das modalidades Acrescentando Conhecimento Treinamentos E acho que Só tem a crescer Com isso Ó, tá bombando agora Tem um monte de gente entrando O Bigorna Com certeza Ele fez passeios Comigo Aí o Fernando Bigorna A gente Querendo ou não Era o Enduro Né? Os nossos passeios Indo pra Monte Verde Andando 60 quilômetros Nas montanhas Era o início Do Enduro Também já fiz Muita baldada Balada Bigorna Essas coisas A gente não conta Na live A gente tenta mentir Que nem eu Que tô bebinha aqui Gente, deixa eu explicar A minha situação Eu sou médica E eu tô longe Da minha família Apesar de morar Na minha cidade Tô em casa Todos os dias Sozinha Tá? Tô eu e meus gatos Eu não tive Nem almoço De Páscoa ainda É porque Eu resolvi Comprar um cordeiro E só chegou Meio dia E tá no forno Eu vou tentar Comer ele hoje à noite Sozinha Então Essas lives São muito importantes Sabe, Pedro? Eu sei que você Tá aí sozinho Pra você é um hábito Pra quem mora Na capital É muito difícil Pra gente ficar longe Da nossa família E... Tá todo mundo rindo Minha mãe Bigorna Filhos da puta É... Eu... Mas é difícil Ficar em casa Sozinha Sabe? Eu até avisei pra você Não, eu vou fazer Até o live Meu bebinha Porque, porra É domingo de Páscoa Não comi Não comi, mãe Cordeiro Faz parte também Da consciência mental De todo mundo E... Dona Mara Não tá comigo Bigorna Não tá nem Ó seu pai aí Às vezes o Marino Não é? É Tá aí, ó Uma feliz Páscoa Pro senhor É... Que Deus abençoe Ele tá 100% isolado Meu pai tá 200% Os meus também Meu pai tá aí Pra contar Ele tá 100% isolado Ele e minha mãe E... Essa é a consciência Que a gente tem Que ter, né? O Mabel Que mora nos Estados Unidos Que ele foi um dos meus Primeiros professores Da escolinha aqui De São Paulo E que ele tá lá Eu sei que a situação lá Ela tá caótica Tipo, morrendo Duas mil pessoas Por dia É quando a gente Vê a situação dele lá E o Mabel pode escrever aí Que a gente fala Não, a gente precisa Ficar em casa Pra não criar Uma situação dessa No nosso país Porque o nosso país Não tem estrutura Pra essas pessoas Serem atendidas E é muito triste Você não poder Dar atendimento O Gilbertinho Não vem na live Porque a última vez Que o Gilbertinho Veio na live Bigorna Meu irmão Ele veio perguntar Se comer morcego Tinha problema É... Meu irmão faz só pergunta Tipo... É não Né, Pedro? Tipo, pergunta Não Eu falo Não Comer morcego cozido Não tem tanto problema Eu falo Não, mas eu gosto De comer morcego cru Eu falo Meu, que ser humano gosta Sai da live, Gilberto Vai encher o saco Não tumultua É isso que eu tenho Que falar pra minha família Né É... Mas não Minha mãe, o Bigorna E o meu pai Já bastam numa live Não tem condição Pô, até que entrou Os meus amigos Falaram um pouco Só aplaudiram Então foi tranquilo Não, ninguém vem zoar As pessoas ficam comedidas Graças a Deus Não, só o Bigorna Papai e mamãe Que graças a Deus Estão aí E seu pai também está aí Sua família está em segurança Eu queria desejar Uma feliz Páscoa Pra você Pra toda a sua família É... Que as cachaças Não causem ressaca Em ninguém Né? Maurício Negão Não devia entrar aqui não Bigorna Por favor Esquece É a distância ruim Quem sabe Quando a gente fala No salto Ver um obstáculo Tem uma distância ruim É o Bigorna Chamando o Maurício Negão Pra entrar numa live Pra que a galera Tá entrando aí Mas... O Bigorna Você tá casado, Bigorna? Tá Tá casado? Tá Acho que tá, né? Tô Que a última vez Que eu falei Com o Fernando Eu tava indo Casar com a Fernanda Em Fernandópolis Era a última Ó, o Saragioto Tá aí Conta aí Vigorna Essa história Pra gente Depois Na nossa live Ó lá O Saragioto Chamando o Negão Também A situação Vai ficar ruim Na live O Bob Entrou também Tá só Desandando Não tem ninguém Bom entrando Realce São só os nossos amigos De verdade Dois filhos Não, mas ele é casado Com a Simone Tem filho com a Simone Filho com a Simone Quantos anos Filhos? Eu não sei Eu falo antes Do que ele tava falando É, não sei E o Bob O Bob não devia Tô numa live Ele devia Tô quieto Sem responder Pra gente E daí agora Tem dois Bigorna Porque tem o Fernando Bigorna E entrou o Henrique Garcia Que é o Bigorna também É o apelido dele também Dá um pouco de medo, né? Eles fizeram Não, o Bigorna Fez churrasco Na pia do Sarah Ele pulou Na piscina Da minha mãe Com um bolo Lembra Bigorna? No aniversário Da Kat King E da Patrícia Masanás Há muitos anos atrás É gente Que é vergonha alheia Assim De você convidar Pra um churrasco Na sua casa Ah, então Vamos convidar A fazer uma festa dessa Em junho É, não Quando terminar Eu quero todos esses lixos Na casa Pode ser no seu Aras A gente vai todo mundo Pra ir pra quebrar Isso, fechou Fechou Ele lembra A gente vai quebrar tudo Ele sempre dá Não dá Não, é vergonha alheia Não, o Bigorna nunca foi bonzinho O Bigorna voltava De carro De carona Eu falei comigo E com a minha mãe Ou com a mãe dele Ele atormenta Minha mãe e meu pai Até hoje É uma vergonha alheia A Maristela Que entrou aí Depois você vai lá A ver, Pedro Ela é uma super cantora Lá de Salvador Maristela Miller Ela é Animal Assim Eles Então, mãe Eu sei Eles entupiram A sua piscina Eu tô cobrando Até isso Que tá acontecendo Até hoje, né Porque faz mais de 20 anos Entupiu a piscina Com o bolo? Como que foi? É Tinham três bolos Do amor aos pedaços Aí teve guerra de bolo E Você imagina o que que é tirar Bolo com gordura Aquela gordura boiando No dia seguinte Na piscina Os filtros Com o pedaço de farinha E morango Não, mas agora o pessoal Já tá mais velhinho Todo mundo mais comportado Eu acho, né? Bigorna, você tá mais comportado? Dá pra convidar ou não? O Dr. Otávio Cansansão Entrou também aqui na live Até o Sandro Bov perguntou O Dr. Otávio Cansansão Ele monta comigo aqui Na época de Santo Amaro E ele é uma das pessoas Que eu gosto mais de conversar Porque ele me dá a luz Do contraponto E eu queria até Que ele desse dicas aí Do que ele pensa A respeito disso Mas A minha mãe Eu mandei limpar em tudo Ela teve que contratar uma galera É despesa É despesa pronta Ninguém comeu o bolo O Paulo Santana Sabe do Santana Stables? Aquele Bigorna já era Hein? Bigorna Ô Pedro Sabe quem que é o Paulo Santana Do Santana Stables? Então Não sei Talvez A Bruna tava nessa foto Nessa festa Bruna Matos Galera tá entrando aí Essa festa na casa da minha mãe Da Kat King O Paulo Santana Ele O Santana Stables Sabe? É um negócio Olha os cachorros lindos Eles Eu vou buscar uma cerveja Porque agora Já tá no fim da live Eu posso me destruir A festa na casa da minha mãe Do meu pai Que tava Kat King E tudo E a galera Jogou o bolo Na piscina Estragou a piscina Dos meus pais Putz Mas ó Entrou um amigo meu aqui Pinhate Tá vendo? É a versão Pinhate Esse aí Você tá falando de jogar Coitado Teve uma vez Era um carnaval Nossa, vergonha alheia Com a família Era um carnaval Gente, uma boa Páscoa Saúde Era um carnaval Ele falou Ah, então Era quatro horas Cinco horas da manhã Ele falou Ah, então vocês me acordem Oito horas Que eu preciso ir embora Ele deitou às cinco Falei Ah, meu Vamos levar ele embora agora Se a gente deitar agora Daí Putz, meu Jogamos um balde de água Com gelo No mano Ainda é meu amigo Mas jogamos um balde de água Com gelo Fala aí Gaúcho Essa galera Ela não tem muita noção Entrou agora há pouco Que eu vi na live Um amigo meu Que chama Tom Bonnet Que é uma das pessoas Que era do Vila Mix E que ele resolveu Largar tudo E tirar um ano sabático Eu queria até falar depois Eu vou mandar recado pro Tom Alguém me lembra amanhã De mandar recado pro Tom Porque eu amo muito ele É um amigo muito querido E Quem mais tá aí na live? Ah, a Gabriela Plato Que não falou uma palavra Gente, eu tô aqui Vendo quem tá aí na live, né? Everson também não falou uma palavra O João Paulo tá quieto O Sandro Bovi tá quieto É Eu tô aqui fiscalizando Todos que estão aí Pessoal, tá esperando a gente Desligar só, pô Eles tão com dó da gente Eu acho Que dó A gente tá bebendo E falando merda Quem tem dó De quem bebe E fala merda? Ai, caramba Né? Não é Então, é Realmente Um pouquinho Mas, ó Meu amigo falou Fiquei muito bravo, ó Da história do gelo Quem que não fica bravo, né? De ganhar um balde de gelo Na cabeça Quando que você fez isso? Ah, faz tempo Faz uns 10 anos Bru, a gente te ama, viu? Bruna Matos falou que ela entrou pra eu mandar um beijo Porque ela tá indo buscar o filho dela A gente te ama Pedro, enquanto você não contar a história do busão Ah, então Esse busão aí foi fantástico, meu A gente foi Saiu bebendo E chegou bebendo lá Putz, foi 11 horas de viagem Imagina Espírito Santo Foi, eu acho que foi o dia O fim de semana mais intenso da minha vida Foi esse Conecades aí Que ele tá falando Com bigorna, né? Você imagina É, em Traion você tava também Já no No pós-enduro Quando eu te conheci Você também tava, né? Tava ligadinho no turbo É o que a gente espera, né? Como eu Quase eu tô aqui hoje Tô Sozinho em casa Eu e minha gata Que é linda, olha Putz, como que você consegue gostar Gatinha? Eu gosto de cachorro Mas olha essa, Pedro Joga aqui Pra você ver o que acontece Olha que esquisita que ela é Ela gosta de ficar Olha, eu põe ela na posição Que gato Ó, ela tá miando Tá puta Mas ela não sai da posição, entendeu? Ó, o Sandro Bozzi Falou que não bebe Ele não bebe, o Sandro O Sandro Ele não bebe, o Sandro Ainda bem que não bebe O Sandro Bozzi Não bebe O que aconteceu? Não, eu tô quieta Porque eu não sei o que falar Nesse momento É, o Loucos É O Andrezinho Ele é Do fã-clube do UFC Do Mimi Que você fala aí O Mimi Que eles não sabem Não sabem que O Mimi é o Minotauro A gente pode chamar ele assim Porque Né, Sandro? Não é, Sandro? Porque O Mimi nem liga Ele permite Andrezinho A gente Eu sou super fã Dos Loucos Que são Os fãs do UFC E Participo do grupo De todos vocês Me sinto super acolhida Quando vocês aparecem Vem falar aqui comigo Fico muito feliz Ô, Sandro Você voltou a beber? Eu sei que é no outro nível Por isso que eu pensei Pus a mão na boca Eu não bebo Eu tenho que pensar Porque ou o Sandro Bebe de dar PT Ou ele fica Sobre os seis meses O Sandro Só tem essa Andrezinho Não conta Não, conta Você fala assim Não A Flávia Falou que você podia Chamar ele de Mimi Ele vai falar assim Não Ela pode chamar de Mimi Você não Nunca É do lado É do lado da Flávia Pode É do meu lado Você pode chamar ele de Mimi Eu cheguei falando assim Com ele Ele vai ver essa live Que eu vou mandar isso pra ele Ele gosta A minha mãe também Chama ele de Mimi Minha mãe e meu pai Podem chamar ele de Mimi Ele passa a Natal Na casa dos meus pais Eu conheço a mãe O pai dele Ele permite Eu chamo ele de Mimi Na cara dele Ele fica feliz Ele abre um sorriso assim É, a Flávia pode chamar Os outros não Você já presenciou isso O Andrézinho tá rindo Porque chamar um ídolo Do UFC assim É só porque É meu irmão mesmo Meu querido O que que é? Get red Red Não Ready É com Y Ready Get ready Ai, caramba Flávia, imagina mais Não, eu tenho medo, Bigorna A última vez que eu saí pra beber com vocês Eu fiquei com medo Isso, Gabi A Gabriela resolveu se pronunciar Tá vendo? Chamei Sabia que ela tava vendo E ela tá se pronunciando Você sabe que ela tá com Uma égua minha, né? Greta Flores Tá treinando lá Tem uma Tordilha que eu gosto Não, com a Gabriela Como é que chama Tordilha que eu gosto? Tordilha voltou pra casa O Malito Voltou? Tordilha eu não tenho Você tinha um Tordilha? Tordilha Não tinha? Desses outros? Acabou? Travou? Não, a Gabi sabe qual que eu tô falando Oi, oi Oi, tamo aí, tamo aí Então, qual que é o Tordilha? Não tinha um Tordilha? De Enduro, sim Tordilha é o Malito de Reve, o Graco Ah, o Graco Graco Não tá mais Tá comigo, é? Tá em casa Tá no hotel Entendi Eu achei que eu ia começar a ir lá Passear na Quinta da Baronesa Pra passar um 1,10, 20 aí, né? Sei lá Ô, Bigorna Vamos fazer uma live um dia De todo mundo O Pedro vem E se der pra ser os três É melhor Porque aí a gente tem histórias diferentes Pra contar A respeito de uma mesma pessoa Que é o Bigorna A gente podia fazer uma live Com o título Só Bigorna 1, 2, 3 Pra gente contar os podres Da infância De um cara Que é sensacional Mas é Né? Pra frente Espetacular na sua Hã? Pra frente É Todo mundo que é espetacular É pra frente É, né? A gente precisava contar Uma live Nós três juntos Eu acho que a gente tinha muita história pra contar Ó Muita coisa Isso aí, ó Estamos a Hora e vinte Tivemos naquela primeira Tivemos 236 visitas No total É muita gente É, foi bastante, né? Aquele primeiro de uma hora 236 É É muita gente Tipo Não manteve mais do que Trinta, vinte Mas foi Mara é minha mãe Manda um beijo pra minha mãe Pro meu pai Pra você Faz isso Beijo Parabéns Todo Especial pra minha mãe Especial pra você Isso Um beijo Um beijo pra minha mãe Pro meu pai E pra você Pra todo mundo Vamos passar essa época aí Todo mundo mais unido Valorizando A Cris que tá aí Que acabou de entrar Ela é do adestramento Eu vou fazer uma live Com ela amanhã Pedro, vai lá zoar a live Falar merda Porque Ou coisas produtivas, né? Se você não tiver conteúdo Pra falar Você fala merda Que também tá valendo A gente gosta Olha lá Meu coração Isso aí Que horas Vocês vão fazer Cris Que horas Que é Amanhã Eu já não lembro Eu precisava ler Escreve aí pra gente Que eu já tô bebendo hoje Porque Gente, desculpa Passar o domingo de Páscoa Absolutamente sozinha Eu ainda não tive almoço de Páscoa Eu vou jantar agora O cordeiro que eu fiz Que tá no forno Não tá pronto ainda Vou tirar até foto pra todos vocês Mas assim A psicológica É muito foda Eu falei com a minha mãe Minha mãe mostrou as flores Da casa dela Eu falei com a minha avó Tem um efeito avassalador No sistema nervoso das pessoas Causa um sofrimento Que vocês não tem ideia É Real assim Ver minha mãe chorando Ver minha avó falando que me ama Dá um Ó Eu achei que era uma cerveja Água Pedro Eu odeio você ser Socialmente aceitável É Eu acho que o escasseiro Era menos socialmente aceitável E assim Acabou São sete horas da noite A gente tem que estar Pai Tem que estar bom Porque eu tô sem comer Até agora Tô tomando cerveja até agora Pai vai esperar ele Eu só acho assim A gente tem que Dar esse tipo de O final é esse Atenção pra todo mundo Que tá junto com a gente Eu sinto muita falta Do conto social De todo mundo Pedro Sinto sua falta Você mora no meu coração E você sabe disso De fato Você é uma amizade Que eu sei Que independentemente De qualquer coisa Eu vou manter Pro resto da minha vida Tá Você é uma das pessoas Que faz parte Que eu te inseri Dentro da minha família Você esteve ao meu lado Durante o meu aniversário Do meu pai E eu considero você E a toda a sua família Como sendo minha Tá Muito obrigada por isso Muito obrigada Você Você mora no meu coração Tamo junto Legal Lindo Um beijo Um beijo Manhã Vou entrar lá Sete horas da noite Todo mundo na Na live Da Flaveta Que com certeza Vai ser a amiga Que vai ter que entrar Porque o Instagram dela Não permite mais É isso? É a Cris Moraes Que é do adestramento Um abraço Não chora mais Porque a gente Eu não gosto Eu não tenho estrutura Pra te ver chorar Tá bom? Ah, eu vou mostrar Então tá bom Pra finalizar a live Eu vou lá mostrar o cordeiro Que eu não me engano Que tá no forno E a gente dá um tchau E finaliza a live Tá bom? Fechou Fechou Chegando na cozinha Eu vou abrir aqui Ó Ó Seu fogão Eu sabia que eu senti falta Esses dias? Deixa eu ver se tá quente Ó Tô tirando aqui E vai ser seu ragu De amanhã Uau Ele vai ser muito bem Comido agora Tá bom? Bon apetit Obrigada Ótima páscoa Qualquer coisa Chame Todos vocês Quem precisar É só chamar Como médica Como amiga E muito amor Pra todos vocês Beijão Tchau Tchau Te amo Pedro Fica com Deus Beijo Amém Tchau Pronto